Murilão Game Oi gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui né Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, também comenta E compartilha para os seus amigos né Então vamos lá Gente, peço desculpas aí no vídeo porque eu estou um pouco rouco Entendeu? Eu não vou conseguir falar muito bem Pelo que vocês perceberam aí Que eu falei agora eu estou um pouco rouco E hoje a gente está no jogo de habilidades Sim, aqui podemos ter as habilidades As habilidades que temos é a Code Punch Que é um soco assim O soco do Deus A habilidade de Double Jump Que você pode pular duas vezes Eu tenho ela A habilidade Combo que eu não sei A habilidade Raven Might Que ela é bem forte aí Depois ela chega em uma fase Que pode infectar os jogadores A lema, eu não sei A cake, a cake eu tenho É tipo uma armadilha de cake Se colocar ela e quem custar nela Se explode e morre Ando mais Se eu tenho Se você pegar ela Você pode Pegar qual E venha Uma habilidade Aleatoriamente Return É novo e eu não vi Não sei Vamos lá Vamos que eu vou estar pegando aqui Gente, eu vou começar pela primeira Porque vocês tem que ver todas A primeira é só um soquinho, ó Ela não faz nada É só um soco Depois eu vou apresentar as duas No final eu vou apresentar as duas habilidades secretas Ela não tem muita coisa pra fazer com ela Mas você Mas quando eu morrer eu volto tudo de novo Vamos lá Tô lutando com esse cara aqui Ah, ele tem Double Jump, eu acho Nossa, eu não tô conseguindo nada Esse aqui Meixe, tem duas plantas ali É, gente, morri Agora vamos para o segundo É o poder do café É um café E quando você toma esse café Você fica mais rápido Até que é bom Isso aí eu gostei Mas eu gosto mais da Energy Drink Porque se você tomar o Energy Drink Ele te deixa mais rápido ainda Parecendo Flash Vem cá, sua planta Tá parecendo um cacto Fica soltando isso aí, ó Tá parecendo a planta do Mario Ixi, tá grudada ali Ah, que explodente Cadê? Ah, lembra? Isso aqui Isso aqui é a referência da X-Purgation Naquele vídeo bem antigo Que a gente terminava o Fuck Friday Tem essa aqui de teleporte Gostei muito Ela pode teleportar Faz essa pegadinha com a planta Pode vir aqui, sua planta Subiu cima da árvore Oxi, oxi Que me bateu Que? Ah, não vou citar Mas ela só se teleporta E o Jijun que tá na hora Tá na hora do Flash Push Vê se a velocidade não aumentou Eca, sai essa planta pra lá Volta aqui Essa planta escalou pelas paredes Parecendo o Homem-Aranha Descompa o leite Então, eu não sei o que é não Mas vai Testar ela Porque eu ainda não testei Estava curioso pra conseguir a shift É de confuso É de confusade Não é muito boa Não Parecendo normal Shift É a que eu mais gosto Shift é muito boa, mano Shift é muito bom pra ser trollar, cara Vem aqui no noobizinho Aqui, ó Puxa Toma essa É muito fácil É muito bom jogar de shift Que aí você pode trollar, cara Para, planta Para Quero gravar meu vídeo, meu Nossa Ah, ele tá com a habilidade do imã Pode puxar todo mundo Inclusive Um cara acabou de morrer Sai Nossa, meu Nem me bateu É, eu tô muito nervoso Gravid Ah Essa Com a gravidade Você pode conseguir o emblema do cake, ó Ainda É muito legal Quando você consegue a gravidade Porque ainda Você consegue uma habilidade a mais Que a cake, ó É bem fácil Conseguir ela com a gravidade Você ativa aqui, ó Aí vai ter um bolo aqui em cima Aí só você come ele E pronto Consegui Ainda Ainda é mais Muito bom Porque você consegue ainda mais Uma habilidade a mais Vou descer comendo o cake Yum Ah, não Esse raio mata todo mundo Ele tem Ele tem o good punch Eita Agora você pega Demais Aglui Muito engraçado Porque pode matar de boa Quando você senta Você consegue tipo uma cola Vou no meu cut shot É muito engraçado Você bate, 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 bate Até ele perder vida Bate, 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 bate Ele não morreu Mas é bem engraçado Porque você pode bugar os caras Vem cá Vamos morrer juntos Pelo good punch Eu não morri Eu não morri Que isso Ele me bateu E eu não morri O good punch Meu Deus Quer me bater Sai Sai Ah, mano Os caras me deixam quietos É, gente Mas não precisa ficar nervoso Porque é só uma batalha Swap Outra trap Não é igual a da cake Porque você só escorrega Mas a cake você morre na hora Vem cá Vem, vem, vem Vem tomar minha sopa Tocinha papaduta Saprita Saprita Capada Cadê o paparal O que é o paparal O que é o paparal Do 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 todo Do 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 Oi, papo Pimpu Ai, gente Só um minutinho Aqui Oi, gente A gente Voltou lá Pro jogo Diability Wars E olha, porque eu tava com uma ligação com o meu inscrito lá Ele assistiu muito o meu canal, ele falou Mas eu voltei, gente Voltei, inscritos E a gente parou na habilidade Swap Agora vamos para a Crepe A da corda, né? Eu não entendi muito bem isso aí, não Mas o que ela faz? Será que é uma corda, sei lá Vou pegar esse cara aqui de pegadinha Não, ele só solta uma corda Entendi muito não, porque tem uns aí que prendem os jogadores em uma corda E eu não consigo Ah, não, não gostei disso não É só uma corda Gente, eu não achei muito interessante Eita, vou abaixar o volume Porque é agora que eu percebi, né? Vou com essa shake Não testar ainda Não testar ainda Ah, ele fica preso É isso aí que eu queria É isso aí que eu queria Pesta leite Vem cá Gostei muito dessa habilidade Ninguém ganha da minha beleza Toma Sai daqui Sai daqui, seu chato Rima Aê, toma E quer vem comigo? Toma, toma Eca, eca Vamos morrer Muito legal essa habilidade Shake Não tinha testado ela Robot A última que eu consegui Mas eu ainda tenho Pra mostrar as outras habilidades Aqui Iron Robot Iron Scrap Probo Bobo Iron Job Bobo Pelo Trap Eu faço um clone Meu, é isso? Ele é tipo um robô? Tem de nada Ai Meu Deus Nossa, uma pedra gigante Gigante aqui Não sai bem Calma O que a carvelha queria? Ai Pois Vamos Só Não Você está gravando? Não Ainda É porque Não dá mais tempo Filho Gente Desculpa aí Porque foi Porque era minha mãe Que estava falando comigo Ok Mas olha Eu vou gravar aqui Ó Agora A gente já testou a robot Agora vamos testar Essa aqui Essas aqui Que eu consegui Mais as secretas É Pelo que vocês viram Já tem uma secreta ali Ó Mas eu não vou falar O nome dela ainda não Que a gente tem Que testar Essa aqui Isso aqui é tipo Um pulo duplo É Meio que É bom de escape E é bom de prolar Vem cá Ziziga de chapa E Gente Olha Vai ter que Ir mais rápido Aqui ó É Pelos que eu vi Pelos que vocês viram É um pulo duplo Agora Cake Eu vou mostrar aqui Bem rápido Gente Aí aqui ó Um bolo É tipo um bolo Aí ó Que encosta Se explode Mas só que eu não me explodo Entendeu? Mas gente Solta É tipo uma armadilha bolo Morre Morri já Aí ó Acho que aqui já terminou Porque aqui eu não tenho muitos Aí aqui ó Agora eu vou colocar A que você Não morre Que Exatamente o nome dela É spectator É tipo pra você Expectar ó E você pode atravessar tudo ó Atravessar tudo E ninguém te bate Porque você só tá vendo tudo Entendeu? Tipo spectator Sabe o spectator Dos jogos Então Tipo isso Outro que eu vou estar mostrando aqui Secreto Que você tem que ir nessa Dentro dessa casinha aqui E comprar Isto aqui Só que você tem que tá Com a habilidade normal A habilidade kick né Que é a habilidade de chutar Até que ela deve ser mais boa Vou aqui de default Pra vocês verem ó Eita Tem teu bolo aqui meu Que isso Ai Peguei Agora é só se divertir com ela Deixa eu ver com qual tô Tô com a kick Beleza Aí ó Vem cá Toma Tipo um chute ó Toma Mas ele não funciona muito bem Toma Ela é tipo igual o punch normal Mas gente foi isso né Se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta E compartilha Para os seus amigos né Então foi isso gente Tchau 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 Tchau